Recebemos relatos de uma onda de crimes por toda a região. Eu estou ao vivo, em frente à casa do inventor maligno, o Sr. Walcy. Maligno? Eu sou inocente. Quem pode estar por trás de tudo isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPRESIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti